olá pessoal seja muito bem vindos a mais um vídeo do meu canal tudo bem com vocês estou fazendo o passeio do rio douro aqui na cidade de régua país portugal venham conhecer e desfrutar desse passeio maravilhoso vocês podem ver o rio douro é fantástico maravilhoso esse passeio custa apenas 10 euros pra nós seria quase 50 reais né se o câmbio do euro tiver 5 reais seria 50 reais não deixe de se inscrever em meu canal deem um like meu nome é cristina vamos achar